Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz o par da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para ser notificado de todos os vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que está postando a telinha para vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto lá para me seguir. E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso. Gente, estou cansada que eu vim de lá. Fui lá no fundo e voltei. Aí por isso que eu estou cansada. Aí eu nem, nem, como que fala? Eu nem paro para respirar. Aí pronto, aí eu fico morrendo aqui, né gente? Meu Deus, hoje está quente, quente, um calor, um calor daqueles. Porque olha aqui como está vermelho. Gente, muito quente, muito quente mesmo, vocês não têm noção. Mas é isso, meus amores. No vídeo de hoje, né, vou mostrar para vocês algumas comprinhas e recebidas também. Muito especial, eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Também vou aproveitar para atualizar vocês sobre a piscina, né? Eu já mostrei para vocês muitos spoilers lá pelo Instagram de como que está. O meu quintal ainda não está 100% concluído, mas já vou aproveitar para atualizar vocês, gente. Porque já tem uns dias. Como vocês já sabem, eu estou recém-operada, né? Recém-cirurgiada, na verdade, não recém, recém, mas o meu cirurgião me proibiu de fazer as coisas pesadas, né? Por conta da cirurgia e tudo. Mas, gente, já vou começar voltando aos poucos, até porque eu preciso gravar conteúdo para vocês. Eu estou muito sumida daqui e isso está acabando comigo, gente. Eu estou muito jujuju esses dias. E eu tenho certeza que é por conta disso, porque eu não estou conseguindo entregar conteúdo aqui para vocês. Quando eu penso que vai, volta, sabe? Semana passada eu acho que eu entreguei dois vídeos para vocês, semana retrasada, na verdade. E eu estava muito feliz porque eu consegui fazer isso, gente. Mas aí, depois, comecei a sentir minha cirurgia, começou a doer. E essa semana que passou, gente, a semana inteira, minha cirurgia ficou doendo, sabe? Doendo mesmo que eu não consegui. Estava andando até assim novamente, sabe? Aí comprei um remédio caseiro, um remédio que minha mãe indicou. Estou tomando também uma garrafada que ela passou, sabe? E estou bem melhor essa semana, sabe? Aí estou indo devagar, fazendo o que eu posso para voltar aos conteúdos normais aqui com vocês, sabe? Porque, gente, sério, aqui é o que eu amo fazer. Eu sei que muitas pessoas acham que não e tudo. Mas o que importa é meu coração e minha cabeça também saber que realmente estar aqui é o que eu amo e ponto. Sério, gente, eu amo gravar para vocês. Eu amo gravar minha rotina. Só que, tipo, vocês já sabem, né? De tudo que aconteceu já. Aí muita coisa me impede de ficar aqui com vocês. Talvez é o dia sim, o dia não, ou três vezes por semana. Igual eu sempre postei para vocês, quer dizer, quase sempre, né? E eu sei que eu estou em dívida com vocês em relação a isso. Mas quero muito, gente, voltar a ser frequente aqui no canal. Eu sei que eu sempre estou falando isso, mas sempre acontece alguma coisa. E aí eu volto a postar apenas um vídeo, dois vídeos por semana. E não pensem, gente, que eu fico feliz com isso. Não, muito pelo contrário. Eu fico muito, muito triste que na minha cabeça eu estou, sabe? Não estou sendo fiel aqui com vocês. E eu quero muito voltar a postar dia sim, dia não. Que foi o que eu... Nunca postei vídeo todos os dias, né? Sempre foi dia sim, dia não. E se eu conseguir fazer isso, para mim já está ótimo, gente, sabe? Ter aqui com vocês com mais frequência, para mim, é tudo que eu quero. De verdade mesmo. Então, que Deus abençoe que seja assim a partir desse vídeo, tá bom? Então é isso, meus amores. Chega de falar e vamos para o vídeo. 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 Eu vou abrir, gente Ela falou assim Que ela acha que é algo que eu ainda não tenho Eu realmente não faço ideia do que seja E vou abrir aqui junto com vocês, tá? Deixa eu ver Tá bem embaladinha Vou abrir aqui Tá pesada, hein, gente Essa caixa aqui só pra Por isso que eu falei Que eu não faço ideia do que seja Porque realmente tá bem pesada Meu Deus do céu Você sabia disso aqui? Você sabia disso aqui? Você foi porque ela conversou comigo ali o G5 Isso foi o conflou Meu Deus Ah, Edão Ó, que linda Eu queria tanto isso aqui É, eu não acredito Isso aqui, gente, sério Isso aqui foi Olha a minha cara de vermelha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Olha isso aqui, gente Olha, tô até nervosa Meu Deus Meu Deus E o Nilson sabia Ele acabou de me falar Ele sabia de tudo Meu pai E agora o que eu faço? É que eu não acredito nisso não, cara É que isso aqui é muito lindo Eu queria muito um desse aqui Esse aqui também Agora isso aqui eu não imaginava de jeito nenhum Quer dizer, eu não imaginava nenhum, né? Mas isso aqui eu já tinha muita vontade de comprar E esse aqui também É que a minha cirurgia até doeu, de verdade Ai, meu Deus do céu É, Luca? Acho que a cirurgia não pode nem sentir muito fortes emoções, gente Sério mesmo, gente Não imaginava de jeito nenhum que fosse isso Não imaginava mesmo Mas que linda Coleção completa agora da Britânia É, eu não fiquei até desnorteada Agora eu vou abrir, né? De perto E já já vou ver se eu consigo falar alguma coisa Né? Essa menina não existe Sério mesmo, cara Que linda Nossa Senhora Olha Olha A cor que você gosta É, a cor que eu gosto Olha aí E eu tô bem Olha Que linda, gente Achei que fosse bem menor Pelas fotos que eu já vi usando As pessoas usando, né? Gravando também Achei que fosse bem menor Mas é um tamanho muito bom Que linda, gente Muito, muito linda Olha isso Perfeita Agora esse daqui Gente, como assim? Como assim? Essa aqui lançou recente, né, gente? Trabalho pra sair Olha isso, gente Essa aqui foi lançada recentemente, né? Linda, linda, linda Ai, ai, ai Meu Deus Chega, deu calor E olha que eu nem tava no calor Gente, real Tô nervosa Eu que eu tô tremendo Não tô nem conseguindo abrir as coisas mais Sério Que eu realmente não imaginava, gente Agora não sei como é que eu vou agradecer ela Se eu não tenho palavra nenhuma Eu não vou agradecer muito aqui não, gente Vou correr pro WhatsApp Falar com ela Pelo WhatsApp Ai, meu Deus Que lindo Sério, isso aqui, gente Eu queria, ó Também Sério Acho lindo Eu queria muito Perfeito, perfeito Olha que lindeza Gente, tava Fiquei realmente muito feliz mesmo Sem palavras Sério Realmente eu não esperava Eu imaginava que fosse qualquer outra coisa Menos isso, assim Sabe? Não que as outras coisas não fossem especial Qualquer outra coisa que era melhor Claro que seria, né? Mas realmente eu não esperava Realmente ela me surpreendeu demais, demais, demais E foi um complô que o Milton acabou de falar também Que ele sabia já o que que era Gente, é muito louco isso, sabe? É, quem acompanha recentemente viu também, né? Na verdade, desde quando a gente se conheceu Eu e ela É tipo assim A gente sempre presenteia uma a outra, né? Quem acompanha a gente no Instagram e no canal Já sabe disso E recentemente também eu presentei ela com uma Com o lançamento da Britânia Que foi a fritadeira grande, né? Aquela é pra ir grande Presentei ela com uma E ela falou que Ela falou que ia me presentear E, né? Que aí Me presenteou e me surpreendeu real Real, real, real mesmo Que eu não esperava Sério E eu não tenho nem palavras pra agradecer Fiquei nervosa Fiquei tão aqui Não sei Eu acho que eu gostei tanto aqui Nas coisas que eu fui pra lá e pra cá De nervosa Que minha cirurgia ficou doendo um pouco Mas Só agradecer, amiga De verdade Eu vou correr, claro Me agradecer no WhatsApp Mas Falar aqui também, né? O quanto você é especial pra mim Muito obrigada mesmo Mais uma vez É, eu amei demais Amei, amei, amei Sem palavras mesmo Muito obrigada, viu? Deus abençoe E é isso, gente Tô muito feliz Sério Muito, muito mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês Com detalhe As comprinhas que eu fiz Tá bom? E todas as comprinhas Eu vou deixar O link aqui na descrição do vídeo, tá? E amiga, mais uma vez Obrigada Te amo, viu? Gente Agora Deixa eu mostrar as comprinhas Pra vocês, tá? Tá aqui no meio Dos meus recebidinhos também E Tudo que você se interessar, gente É Vai estar aqui na descrição O link, tá bom? É Lembrando que todas as comprinhas Foram feitas no mercado livre Tá? E Vou começar mostrando pra vocês Esse meu batedorzinho aqui Que também é um triturador Tá vendo? Ele é Três em um Triturador Aí tem esses dois batedorzinhos aqui E aí ele tem essa tampinha aqui Que isso aqui sai Olha Olha Aí dá pra encaixar outra coisa aqui, sabe? E ele é recarregável E tem cinco funções Velocidades, na verdade Agora ele tá descarregado Por isso que eu não consigo testar pra vocês Mas aí ele veio com um carregadorzinho Também Cadê, meu Deus? Aqui, ó Tem dois, ó Esse daqui é Um é desse E o outro É desse daqui Que eu já tinha Aqui em casa também Só que ele deu problema Nesse negócio aqui de carregar E eu tava sem E aí, olha Esse daqui também, gente Eu amo Porque ele deixa o alho Bem trituradinho Bem pequenininho mesmo E esse daqui tá carregado Dá pra, ó Tá vendo, ó Eles são muito, muito bons, gente E o meu durou bastante O outro que eu tinha E, gente Falando aí de triturador Eu também peguei esse daqui Que é manual O meu também Já tinha bastante tempo A gente acha que tinha uns Dois anos já Se não foi Isso era quase E aí, gente Ele durou muito Só que daí Quebrou essa cordinha aqui Sabe? Na verdade, não sei o que foi Que aconteceu Lá dentro Aconteceu alguma coisa Que ele não prestou mais Aí, ou seja, gente Se tá faltando um Na falta de um Peguei logo três Só que esse aqui É algumas outras funções, né Dá de bater clara e neve Dá de fazer um monte de coisa com ele Que ele tem três funções E esse daqui São carregador dos dois Que são elétrico E aí Também, gente Uma coisinha que eu queria Bastante tempo também Era essas panelinhas Muitas instagramadas As meninas Donas de casinha lá do Instagram Praticamente quase todas Tem já, né Só eu que não tinha mesmo Aí eu comprei Gente, elas são lindas E elas são bem pesadas, tá? E eu não achei elas tão caras, não Achei um preço, assim Bem legal, assim Pra qualidade delas Que eu achei Ótimo, sabe? Então tá muito bom O valor delas lá E aí, comprei essa aqui De porquinho E também Comprei a de vaquinha São o mesmo tamanho A mesma qualidade E assim Super valeu a pena Gente, pra mim Já amei Elas de cara E aí, aqui estão Meus recebidinhos lindos Gente, lindo Esse rosa aqui É o que eu sou apaixonada, né Então Ai, gente Amei tanto Sério E aí, também, gente Comprei essa escovinha aqui, ó De pia Que, na verdade Eles são um joguinho, né Que tem também O porta-detergente Mas aí Não achei no Mercado Livre O rosa Desse mesmo tom Aí eu acabei nem comprando Comprei só a escovinha mesmo De pia Bem lindinha ela E aí, gente Olha Outra coisa, assim Que eu sou simplesmente Apaixonada nessa minha compra Foi no Mercado Livre também É essa panela de pressão Gente Sério Que linda que ela é Só pra vocês terem noção É o rosa também Da mesma dessas, né Vocês já sabem E aí, gente É... A tampa é de vidro Eu ainda não tinha visto, gente Eu ainda não vi Na verdade Ninguém Que tenha essa panela de pressão É... Eu joguei lá no Mercado Livre Panela de pressão rosa, né Porque eu queria comprar uma Pra mim Que é a minha branquinha Tá assim Bem já Bem velhinha já, né E eu queria a outra E aí Rodei, rodei, rolei, rolei Até lá embaixo Gente, encontrei essa daqui É... Ela é bem pesada, gente Bem pesada mesmo E... Ela tem a tampa de vidro Como vocês podem ver, ó Tampa de vidro E... Aqui, olha Ela destrava, tá vendo, ó Que essas ladinhas aqui, ó Ó, presta atenção Ó, fechou Abriu Tá vendo Essa parte aqui também Que eu acredito que é pra tirar o ar Dela também Ainda não sei, gente Ainda vou olhar direitinho o manual Como que funciona Aí tem essas duas válvulas aqui Em cima também E aqui é a tampa aqui, né Abre e fecha Aí aqui, olha A tampa dela, gente, ó De vidro E pesada, pesada, pesada demais, gente Sério Quase no mesmo peso da panela Só pra vocês terem noção do peso E o tanto que esse vidro aqui é grosso Não tá escrito E aí, gente, ó A panela Por fora é rosinha E por dentro É tipo um cremezinho Com essas pitadinhas Com essas pintinhas Cozinha assim branca Sabe Linda, linda, linda demais, gente Pesada E bem grossa Ela também E olha só o fundo A qualidade Linda demais Linda Da marca C&E Eu acho que é assim que fala E aí, gente Aqui, olha Quando você coloca Ó Acho que não deu pra vocês ouvirem Mas faz um barulhinho, sabe Tipo Vedando já Aí Quando coisa que termina de vedar Pronto Vocês viram ela baixando Então a gente vai dar bem E lá tá escrito Que dizem, né Que pode abrir ela Funcionando normal Tipo Não é igual Essas outras que a gente tira O ar, né Pra poder abrir Não sei como que vai ser Quando eu já estiver cozinhando Eu vou testar ela com vocês Tá bom? E aí, gente Deixa eu ver se tem mais algum Ah, tá Aqui, ó A panela, né De pressão Ela é dessa marca Ó Vocês podem ver E tem essas cores aqui Também disponível A minha Essa daqui É a rosa, né Aí tem azul Verde Cinza escuro Grande e vermelho Vermelho e grande Vermelho e grande Gradiente Branco Verde aquático Roxo E amarelo ganso Tá vendo? Tem essas cores todas disponíveis A minha é a rosa Essa daqui Essa aqui, ó Que tá na ilustração Acho que é esse aqui, ó Vermelho e gradiente Lindo, lindo, lindo também Só pra mostrar pra vocês A marca E as cores que tem disponível, tá Gente, olha isso Os meninos já Estão enchendo a piscina Olha isso Eu falei pra vocês Que nem ia gravar Só quando eu finalizasse, né Mas eu não poderia Deixar de gravar Esse momento Deixar aqui gravando Pra vocês Enquanto enche Registrar aqui Aí eles tão lá Aí tá escuro, gente Porque ele desligou aqui, ó Por conta que tá caindo Muito besourinho, sabe Eles colocaram o LED E aí Agora Tão enchendo, né Ainda falta arrematar Como vocês podem ver ali, ó Tem um monte de coisinha Pra arrematar ainda Mas aqui a piscina E já vão encher Ai, que tudo Feliz, filha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Gente, olha Gente, olha Encheu até ali, olha Aí a gente já desligou Aí vai dar continuidade Só amanhã agora Continuidade Que já vai dar horário de dormir E aí pra não deixar ligado A gente desligou Aí amanhã a gente Continua enchendo Mas acho que vai demorar Porque falta muita coisa Passou horas ligada E aí agora Que encheu aquele pouquinho Até ali, ó Perto da ilha Tá vendo Ainda falta muito Não chegou nem nos LED Lá, ó Lá na ponta Já falta muito Pra encher Aí amanhã Continua a gravação Pra vocês Pra gente ver Ela cheia E aí eu já mostro Já aproveito pra mostrar Pra vocês tudo, né Aí já tá ficando linda A água Meu Deus do céu O que eu achava, gente É que tipo Pra água ficar azul A piscina tinha que ser azul Ou verde, né Mas não Tô passada com isso A água tá bem azulzinha Verde, sei lá Mesmo a piscina Sendo branca Passada Então é isso Amanhã a gente Continua aqui Vendo Ela terminar De encher Aí mostro O resultado final Pra vocês Ela cheinha I watch you As you dry Do you know I'm looking And I can't help But smile Do you know How much I love you You put my Favorite song On I put my feet up And we just sing along And I can't help But feeling Just loving This moment Can we stay here Forever I'm loving This moment Can we stay here Together If I could stop The time Don't you know That I would Cause I'm Just loving This moment Can we stay here Forever 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 I watch you As you sleep You don't know I'm looking With you Everything's complete Do you know How much I love you I put your favorite Song I put your favorite song Just to wake you up When I dance around I can't help But feeling Just loving This moment Can we stay here Forever I'm loving This moment Can we stay here Together If I could stop If I could stop The time Don't you know That I would Cause I'm Just loving This moment Can we stay here Forever 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 I'm loving this moment Can we stay here forever? I'm lovin' this moment Can we stay here forever? I'm lovin' this moment Can we stay here forever? I'm lovin' this moment Can we stay here forever? I'm just lovin' this moment Can we stay here forever? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. não vou mentir pra vocês que de início a gente falou assim não, a gente não vai colocar, a gente vai ver só um jeito assim, mas pra não ficar tão, sabe, mas assim não, gente tem que ter a grade, tá, a gente vai colocar, porque o Gael é uma criança assim, que ele não tem medo de nada, sabe não tem medo de absolutamente nada então certeza que ele vai vir vai querer pular, vai querer, sabe e não vai ser só aqui no raso não, vai ser lá pro fundo também, então pra garantir a segurança a gente vai colocar o gradeado aqui e outra, gente, a casa também é rodeada de câmeras pra gente ficar de olho, mesmo quando a gente estiver longe, né e ali vai ter câmera, ali vai ter câmera, ali também, ali também tá vendo, e aqui já tem outras também, então vai ser rodeado de segurança aqui pelo bem das nossas crianças, e eu queria atualizar vocês, gente, que coisa linda a nossa piscina ficou, gente linda, linda, linda demais e ainda faltam alguns acabamentos sabe aquela parte ali amarela? vai ter acabamento de madeira, como vocês já sabem, né, aquilo ali é só uma primeira de mão pra vir depois o acabamento de madeira, os meninos ainda não finalizaram, o banheiro também ó, ainda vai vir também, aquilo ali é um tronco de árvore, né, com galho e tudo mais ainda não está finalizado e quando ainda não foi colocado as coisas lá de dentro, nada quando finalizar eu vou mostrar pra vocês o parquinho das crianças está em andamento lá está a gangorra, né ainda ali, aquela parte ali vai ser o balançou, que os meninos estão arrumando e aí eles encomendaram o escorrega, né, falta aí pegar então, é, o parquinho deles estão em andamento e ali vai vir tudo areinha branca pra eles não correr risco de se machucar entenderam? e aí aqui, né, vai ser, aquela parte ali lá pela parte de trás vai ser tudo finalizado com grama, vou pedir a grama tudo certinho pra colocar aqui vai ser o pergolado uma coisa mais linda tô ansiosa pra ver os meninos ainda estão finalizando ali ó, aquela parte, né pra depois subir ali pra cima mas vai ficar muito lindo o pergolado aí, gente então, é isso por enquanto, né atualizando vocês falei que não ia atualizar, gente mas, como eu não tô podendo fazer muita coisa eu vou atualizando vocês aqui com o vídeo no canal com o que eu posso mostrar pra vocês, né então, é isso, meus amores o que vocês acharam da piscina agora toda finalizada eu achei lindo, gente no sábado, meus irmãos vieram pra cá aproveitaram meu Deus do céu meus irmãos minha sobrinha meus primos aqui do lado aproveitaram, gente e aqui foi praticamente feito pra eles porque já tem três dias que a piscina tá pronta eu entrei as minas entraram só a Sara aqui entrou o Mills também entrou mas eu e as minas a gente ainda não entrou ainda ai, gente tomara que aquele negócio de ah, quem tem piscina no quintal raramente entra eu espero que isso não funcione comigo espero que eu entre sempre, né mas assim a felicidade das crianças estão feitas aí quando a gente quando eles estão aqui a gente coloca as cadeirinhas de praia aqui que a gente tem, né fica aqui observando eles ontem veio as crianças também meus primos meus sobrinhos, né a Joaquim a Sofia e aproveitaram demais, gente e assim eu fico extremamente feliz de verdade mesmo porque nesse calorzão que vocês devem estar vendo aí como que eu soltar, né é muito importante pra eles tipo assim é muito bom porque tem rio aqui tem demais mas assim é um pouquinho longe, né então serviu demais pra eles essa piscina aqui pra refrescar, né principalmente final de semana porque como eles estudam meio de semana quase não tem tempo mas final de semana eles aproveitam bastante vão começar a aproveitar, né esse final de semana inclusive aproveitaram muito então é isso meus amores só pra deixar bem claro pra vocês tudo bem explicadinho e eu espero que vocês tenham gostado eu amei e não vejo a hora de estar tudo concluído pra mostrar pra vocês o resultado final aqui eu acho que não dá pra vocês perceber mas ele pintou com uma corzinha imitando areia, né justamente pra dar jus a praia e pra quem não sabe, gente essa piscina é uma piscina oásis realmente não é uma piscina tradicional e foi o jeito que eu quis aqui pra casa, gente sabe eu queria realmente algo diferente que a gente pudesse aproveitar matar o calorzinho não aquelas piscinas tradicional mesmo não, que a gente, né fica aqui até o pescoço nada disso realmente foi pra aproveitar e é piscina praia ou piscina oásis vocês podem pesquisar aí pra vocês entenderem melhor o porquê dela ser assim, tá a cascata, gente deu todo um charme quando tá ligada fica coisa mais linda e à noite quando as LEDs estão ligadas fica lindo ainda mais lindo no pé das plantinhas e no pé do muro também vai ter LED como eu falei pra vocês tô ansiosa pra eles finalizarem justamente pra mostrar pra vocês cada detalhezinho de como que ela tá ficando de como que ela vai ficar tá bom? então é isso meus amores vamos ver quando eu vou conseguir atualizar vocês e espero que quando eu vim atualizar vocês aqui já esteja tudo finalizado ou quase 100% então é isso amores tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores, vim aqui finalizar o vídeo junto com vocês. Mostrei aí pra vocês mais um takezinho, né? Pra vocês verem direitinho, melhor. Eu entrando na piscina com o Theozinho e a Marissa. O Gael não entrou, gente, porque ele foi pra escola, né? E a Marissa não foi hoje porque ela tá doente do ouro. Nasceu um terçol que tava bem inflamado. E ela amanheceu reclamando que tava latejando e doendo, né? E aí ela não foi. Realmente tava, gente. Tava não, né? Tava bem vermelho, bem inflamadinho aquela bolinha, sabe? E aí é por isso que ela não foi pra escola e aproveitou pra entrar na piscina também junto com a gente. Depois a neguinha também entrou, a Pathy, a Sarah. E foi bem gostoso, gente. Bem gostoso mesmo. A gente aproveitou bastante. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixa bastante like que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E se você é novo por aqui, não vai embora se inscrever, tá bom? Se inscreve e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que aí você tá passando na telinha pra vocês. Tá aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto lá pra me seguir. E é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!